Falando, pra bater palminha Fala pessoal de Buenas, eu sou o Tato Seja muito bem-vindo de volta aqui no canal Showtime Mais uma semana, mais um vídeo, mais uma receita Hoje uma receita clássica, uma receita que tá muito em alta Uma receita que tá todo mundo bebendo Eu vou ensinar pra vocês hoje gin tônica E não simplesmente vou ensinar a versão comum do gin tônica Eu vou ensinar a gin tônica tradicional E eu vou ensinar uma forma de fazê-la um pouco mais requintada Com sabores diferentes Na verdade, duas formas Então, fica ligado que depois a vinheta é nóis Então vamos nessa O que a gente vai precisar pra fazer gin tônica? Gin tônica é simples A gente precisa de água tônica e precisa de gin Então é o seguinte Tendo esses dois ingredientes, a gente já faz o gin tônica tradicional Porém, a gente vai usar especiarias Pra mostrar como utilizar certos temperos Certas coisinhas aqui pode deixar esse drink ainda mais gostoso Ainda mais aromático Beleza? Então vamos nessa Primeira versão que a gente vai fazer É um gin tônica com hortelã e pepino Tá? Então o que a gente vai precisar pra essa receita Pra essa parte da receita Pepino, hortelã, água tônica e gin Beleza? Simples, fácil O negócio aqui é você fazer direitinho Fazer com carinho que vai dar certo Qual que é o segredo aqui? A gente vai precisar de um descascador Como esse daqui Que é basicamente pra gente fazer Tirar tiras de cascas, de frutas Enfim E a primeira coisa que a gente vai fazer Vai ser tirar uma tira aqui do nosso pepino Porém, eu não quero a casca do pepino Eu quero a polpa Então eu vou tirar a primeira fatia dele Jogar fora E tirar mais uma fatia Que essa sim vai vir com bastante Dessa polpa Aqui Beleza? É isso aqui que a gente vai usar O pepino É o que vai dar o toque especial Pra esse gin tônica que a gente vai fazer Eu vou jogar o pepino aqui dentro da minha coqueteleira Colocar gelo Por que eu estou usando um pegador? Pá Agora sim Beleza Temos aqui gelo na coqueteleira E eu vou colocar o gin O gin eu vou usar uma dose Uma dose equivalente a 50 ml Beleza? Maravilha Se você não sabe Colocar a bebida assim No olho Sem precisar de dosador Eu vou colocar aqui no card Um vídeo nosso Onde eu te ensino a técnica do free pour Que é a técnica onde a gente coloca assim Só no olho Consegue medir Contando quantos segundos está caindo Observando a vazão Beleza? Nos cards Eu já tenho o gin E a minha fatia de pepino aqui Eu vou bater O gin com o pepino Fechei Gelo aqui dentro Não esqueçam do gelo O gelo é muito importante pra esse drink De base Beleza Agora aqui dentro A gente tem um gin Muito gelado E saborizado Com o pepino Que eu coloquei E aí Agora Cadê meu strainer? Strainer Eu vou colocar A mistura aqui dentro Da taça Maravilha Não sei se dá pra ver A cor que esse gin ficou Ele ficou Ele ficou com uma cor Meio esbranquiçada Meio esverdeada Que é por conta do suco do pepino E agora o que a gente faz? A gente tira o gelo daqui de dentro Eu já vi que a fatia de pepino que a gente usou Ela já triturou toda aqui dentro Então ela não vai mais ser útil A gente vai tirar uma nova fatia desse pepino aqui Então Coloca aqui Aê Tirei Tá aqui o nosso pepino E agora Como que a gente faz? A gente vai pegar o gelo Gelo novo de preferência Colocar na taça Derruba todo o gelo Assim mesmo Aqui você tá ligado Que no showtime A gente não gosta de fazer bagunça Mais gelo Agora Reserva aqui o pepino E a gente vai colocar agora a água tônica Que eu esqueci de pegar Robinho, pega a água tônica pra mim Faz a boa Então a gente abre a água tônica aqui Escondendo a marca do Paganóis E a gente completa o copo com a água tônica Lembrando Se eu quisesse fazer um gin tônica tradicional Sem saborizar com nada Eu só não colocava o pepino E a sua água tônica E o gin Tem gente que coloca açúcar Eu não gosto muito não E aí a gente mistura Misturou Agora vem a mágica A gente pega o pepino Coloca ele bem no canto aqui Não sei se esse câmera tá conseguindo pegar bem Bem no canto do copo E começa a girar esse gelo aqui jogando esse pepino lá pro baixo Tá vendo aqui Peraí que tá enroscando Maravilha Beleza? É assim que ele vai ficar Tá vendo ali dentro E agora eu vou usar um toque especial Minha hortelã Hortelã como a gente sabe é extremamente aromático Um dos vídeos anteriores eu fiz o mojito E eu ensinei pra vocês que a hortelã é uma erva que ela não solta o aroma dela com torção Mas sim com pressão Então eu vou pegar um ramo legal de hortelã assim Colocar na palma da mão E dar um tapa seco pra ela soltar o aroma dela Beleza Agora eu coloco aqui no canto No copo Como guarnição E temos a nossa gin tônica Beleza Primeira versão do gin tônica tá pronta Vamos pra segunda versão Essa segunda versão é um pouquinho mais exótica Vocês vão gostar Então a gente vai usar aqui a nossa coqueteleira Vamos encher ela de gelo Temos gelo Eu vou colocar agora gente É aqui que pega o negócio Eu vou usar pimenta Pimenta a dedo de moça Esses são os ingredientes pra segunda versão Pimenta, gin, água tônica, gelo e morangos Então vamos lá Faca Eu vou cortar rodelas dessa pimenta Três rodelas Bem Bem largas Eu jogo lá pra dentro Quando você corta a pimenta Ela já começa a soltar o óleo dela O que já começa a saborizar a sua bebida Vamos colocar o gin agora Beleza E eu vou bater Óbvio gente Eu nunca vou bater isso aqui Com a água tônica aqui dentro Eu nunca vou colocar água tônica antes de bater Porque ela tem gás Se eu bater água tônica aqui dentro Ela vai explodir minha coqueteleira Beleza? Então vamos bater com bastante energia Esse daqui Porque o negócio aqui É fazer o gelo que tá aqui dentro Amassar as rodelas de pimenta Pra ela soltar mais Esse sabor dela Beleza? Então vamos bater Uou Perfeito Quando a coqueteleira já tá bem gelada A ponto de não conseguir mais segurar Tá pronto Eu vou usar um copo diferente agora Dessa vez Já vou colocar o gelo nele Fica muito não Porque eu vou usar o gelo da coqueteleira também Então vem aqui Abra a coqueteleira Eu jogo a minha mistura lá dentro Legal Agora A gente pega o nosso morango Tá? Pegue o morango saudável O morango vermelhão E a gente vai começar a cortar em rodelas Rodelas bem finas mesmo Maravilha E vamos começar a usar Essas rodelas aqui Pra decorar o nosso copo Colocando Nos cantos Isso Colhar pra descer Maravilha Colocados os morangos Vamos pra aguatone A gente vem Dá aquela mexida Puxando Todos os ingredientes Que estão lá no fundo Pro alto E pra decorar A gente pega Cadê minha faca? A gente pega Uma pimenta Dedo de moça mesmo Vou cortar essa ponta dela Vou fazer um corte No meio dela Aqui ó Bem no meio Coloca aqui no canto Então Esse É o gin tônica De morango e pimenta Então dá uma olhada Como é que ficou Os dois drinks E de onde vieram Esses drinks aqui De onde saiu Essa receita Que hoje A gente consome Tanto Aqui no Brasil Essa receita Veio lá da Inglaterra Os soldados ingleses Eles consumiam muito A água tônica Na verdade era um tônico Feito de quinino Que é o ingrediente O princípio ativo Ali da água tônica E eles consumiam isso Pra evitar a malária Na época Só que como a água tônica Ela era muito amarga Nessa época Eles começavam a misturar gin Que tava muito em alta Logo depois Da época da lei seca Nos Estados Unidos Onde começou uma fabricação De gin Muito grande Por causa do Al Capone Então Por conta dessa produção alta E começaram a usar tanto gin E utilizando Naquele tônico Que eles usavam Pra evitar a malária Isso começou a se popularizar Muito Já que os soldados Eles eram vistos Como grandes heróis Nacionais na época E aí ficou tão popular No mundo inteiro Porém Vindo lá da Inglaterra Vindo lá dos ingleses Aqui no Brasil Ficou famoso desse jeito Principalmente porque O nosso presidente Na época O Juscelino Kubitschek Em 1962 Ele apresentou o gin tônica Numa reunião com o então Prefeito de Jaguariuna Estava até esquecendo Qual que era a cidade E lá nessa reunião Eles tomaram isso Publicamente Isso ficou famoso Todo mundo ficou sabendo E começaram a provar O gin tônica pelo Brasil Ficou tão famoso E hoje a gente tá vendendo Tanto gin tônica Por tudo quanto é lugar Beleza? Espero que você tenha gostado Desse vídeo hoje Espero que você leve Essa receita aí Para as festas Para os seus eventos Para o seu trabalho Para o seu bar Seja lá onde for Muito obrigado Por ter acompanhado a gente Por estar aqui sempre com a gente Mandando comentários Deixando like Ajudando se inscrevendo no canal Aí o canal tá crescendo Isso é muito legal Muito legal ver vocês aqui ainda Deixa nos comentários aí Se você tiver alguma sugestão de vídeo Algum tema interessante Que vocês queiram ver Ou se de repente Alguma receita específica Que vocês queriam muito aprender Ou se de repente Você gosta de algum tipo De bebida Um licor Ou alguma cachaça específica E você quer saber Uma receita que dá para fazer Com aquilo A gente traz para você Beleza? Então muito obrigado E até a próxima Valeu!